Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 20 da prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2021. Então, bora lá. A questão começa assim. A figura representa um modelo de reação química mediada por uma proteína. Modelo, esse conhecido como chave fechadura. Não tem esses dois aqui, é só um. Na letra A, ele pede a que classe de proteína pertence àquela representada na figura. Então, aqui, geralmente a gente tem proteínas globosas, proteínas fibrosas, proteínas terciárias, primárias, secundárias, quartenárias, proteínas... Geralmente, a gente vê mais essas duas classificações no ensino médio. Existem mais classificações, mas aí, para englobar tudo, essa parte que envolve tanto terciária quanto quartenária, é assim, a gente tem que isso aqui é uma proteína globosa. Você já consegue ver que ela é redonda. E se ela é uma proteína globosa, ela vai ser uma proteína terciária. Acabou. Então, aí, a gente já engloba tudo e já fala que é uma enzima quando a gente explica essa parte de... Por que a reação química na qual elas participam é comparada a um mecanismo de chave fechadura? E aí, por que que é? Porque ela pode ser reutilizada várias vezes para a mesma reação e ela é muito específica. Então, para estar certa essa sua resposta, provavelmente você precisaria colocar que é um mecanismo específico, é uma... cada enzima funciona para um tipo específico de reação e que ela pode ser reutilizada várias vezes. Por isso que é um motivo chave fechadura. A chave fechadura, você pode usar várias vezes a mesma chave para a mesma fechadura. E a fechadura, ela é bem específica para cada chave. Cada chave abre uma única fechadura. Então, eu colocaria dessa forma aqui. São proteínas globulares ou terciárias e, de acordo com a expressão utilizada, chave fechadura, podemos dizer que se trata de enzimas. Por que que eu acrescentei isso? Porque proteínas globulares ou terciárias, elas também são consideradas... os anticorpos são considerados desse jeito. E como elas são... pode ser os anticorpos também, tá tranquilo. Agora, o termo chave fechadura, ele é muito mais utilizado para a enzima e não para anticorpo. Por isso que eu coloquei essa parte da enzima. E aí engloba tudo que o examinador queria saber. Não sei se ele queria saber tudo isso, se ele só queria saber que era enzima. Então, aí a gente vai ter que esperar os critérios de correção para saber certinho. Agora sim, continuando a outra parte. Existe essa comparação devido à possibilidade de reutilizar a mesma enzima várias vezes. Sendo que é um mecanismo muito específico, praticamente tendo um tipo de enzima para cada reação catalisada. Como se fosse uma chave capaz de abrir aquela fechadura em específico. E aí, aqui eu queria ressaltar para vocês por que eu falei praticamente tendo um tipo de enzima para cada reação catalisada. Porque muitas, algumas vezes, as enzimas, elas não têm um único tipo de sítio ativo. E aí elas podem ter mais de um sítio ativo na superfície. E aí catalisar mais de uma reação. Mas esse sítio ativo, ele vai ser específico para aquela reação. Então é importante você falar da especificidade da enzima para determinada reação. Tranquilo? Agora na letra B. Mantendo-se constante a concentração das proteínas, qual gráfico ilustra corretamente a velocidade de reação da proteína em função do aumento da concentração do substrato? Justifico sua resposta. Então aí o que a gente tem aqui, a gente vai pegar a lupinha. Aqui. Aqui é o gráfico que a gente tem. Essa velocidade de reação aqui, ela vai caindo conforme você vai aumentando o substrato. Essa velocidade, existe uma concentração de substrato ótimo para ter uma máxima velocidade de reação. E essa aqui é um gráfico em que a velocidade de reação aumenta conforme você vai aumentando a concentração do substrato até formar um platô. E o que condiz com a velocidade de reação enzimática é exatamente essa 3 aqui. Por que é essa 3? Porque conforme você vai aumentando a concentração do substrato, mais sítios, mais enzimas vão ficando dessa forma aqui. Só que chega um momento em que você tem todas as enzimas que estão presentes lá, porque ele fala que mantém constante a concentração das enzimas. Que todas as enzimas estão nesse formato aqui. Então não tem como ela catalisar mais reação. Por quê? Aumentar a velocidade. Por quê? Porque não tem mais enzima para fazer. Acabou, está nesse jeito. E aí, quando todas as enzimas estão dessa forma aqui, ou seja, estão saturadas, é que existe esse platô em que não importa se você aumentar a concentração do substrato, você não vai aumentar a reação, a velocidade da reação. E aí, como que eu colocaria isso escrito? Dessa forma aqui. Gráfico 3, porque ele quer que, para falar qual é. Acabou. Aí eu tenho que justificar. Aí eu ponho o ponto e falo, a velocidade da reação tende a ser maior, quanto maior for a concentração de substrato. Porém, existe um limite dado pela quantidade de proteínas disponíveis no meio. Ao atingir esse limite, forma-se o platô representado na curva 3. E aí, esse foi o jeito que eu responderia essa questão. Deixa aqui nos comentários como você escreveu, como vocês responderiam a essa pergunta. Se vocês não fizeram, como vocês responderiam. Beleza? E se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri